Conversamos agora com o presidente municipal do PCdoB, Juscelio Mendes, que vai falar pra gente sobre a atual situação do partido aqui de Sousa. O PCdoB está unido em prol do nome de Norberto, que foi lançado pré-candado a deputado estadual no final de semana? O projeto PCdoB 2022, Bruno, ele é consolidado em torno do nome de Norberto, sim. A gente fez o convite a ele e ele, por grata surpresa, nos aceitou, até porque foi muito prestigiado com outras legendas que o procurou. Tivemos aí a grata satisfação de poder receber o PCdoB como pré-candidato a deputado estadual. E em torno do partido, em torno deste projeto, tem a estadual que nos consolida também com seu apoio. Inclusive estiveram aqui conosco no evento de pré-candidatura dele. E em relação aos membros do nosso partido, aos filiados aqui da cidade de Sousa, a gente busca realmente essa unidade. Temos o aval de todos, porém aquela questão de apoio, de realmente consolidar do PCdoB é natural. Até porque se o partido tem um candidato da sua legenda, ele tem que apoiar naturalmente. Então a gente tem esse consenso, a gente tem essa certeza de que todos estarão juntos nesse projeto em torno do nome de Norberto. Lembrando que vamos buscar conversar com todos, vamos buscar o diálogo com todos e que todos participem desse novo projeto. O lançamento da pré-candidatura de um deputado estadual próprio pelo PCdoB, aqui também organizado pela gestão municipal do partido. Ela também vai visar as eleições de 2024, seja para trazer novos filiados, seja para montar um grupo ligado ao partido que possa caminhar nas eleições de 2024? Sim, o projeto PCdoB busca justamente despertar essa nova política que é a de trazer novas figuras, pessoas com entendimento de sociedade, pessoas com interesse em somar forças para que a comunidade possa ser enriquecida com conhecimento, com trabalho de forma honesta, de forma transparente. É a ideia do PCdoB. Inclusive recebemos o intuito do partido de que o PCdoB de Sousa seja ponto de partida para que outros municípios também possam receber as suas comissões provisórias e depois se tornarem permanentes do PCdoB. A gente tem várias cidades aqui do sertão que ainda não contam com a questão de um partido PCdoB no seu município. E este trabalho feito com o Norberto será justamente para despertar esse interesse. Se pensa em 2024, sim. Pensamos em 2024 porque o PCdoB de Sousa tem projeto de candidaturas para vereador, já de forma antecipada, para também 2024. E isso é consolidado com este projeto de 2022. A gente tem a certeza de que os filiados que temos, que aí eu vou citar alguns, o professor Caetano, o Mangueira, nosso vice-presidente Osnildo, o Kerlen Pereira, que também é um dos militantes fortes do PCdoB, para que a gente possa se unir enquanto partido e, a partir dessa união, buscar os novos filiados para que a gente possa fazer um partido forte e para um janto para 2024. O partido também busca um nome para a majoritária em 2024 ou ainda não é momento para pensar sobre isso? É o momento que a gente está vendo essa questão da candidatura, da pré-candidatura do Norberto. E vamos escutar o camarada Osnildo. Ele foi pré-candidato em 2018, teve esse intuito. Houve alguns ajustes e acabou cedendo a sua candidatura. Mas a gente vai buscar ouvi-lo, ouvir também os outros filiados, ouvir o próprio Norberto após o projeto de 2022, para que a gente possa pensar nessa questão de majoritária. Mas, há momento, o que a gente tem pregado é justamente a neutralidade do partido enquanto município. Ou seja, a gente não vai entrar nesse momento na busca por argumentos ou tomar partido nesse âmbito municipal. Vamos sim tentar unificar o partido em torno desse projeto de deputado estadual, que para a gente é espetacular e importantíssimo. E aí sim, em 2024, analisar essa possibilidade de majoritária. Não tenho dúvida de que o PCdoB está preparado para passos ainda maiores. Mas a gente precisa, de passo em passo, chegar no nosso objetivo principal, que é poder somar na cidade de Sousa e na região com uma política séria, política voltada para o povo e com um debate franco e aberto com todos.